Prontas? Agora pra cá, agora pra cá Após aqui, após aqui Após aqui, todo mundo pra cá 3, 2, 1 Acabou o tempo de filmagem Tem muito tempo ainda Tem muito tempo Ele já tirou, tá falando que você é jantária Pô Tem muito tempo Isso qualquer um faz aqui É lá isso É lá isso É retardado, cara É você Eu só viro Se tocar assim com a gente fecha do Porra, não acaba não Só viro se tocar o quê Que faça Vai, vai, vai que foi aí Vai, vai, vai Vai, vai, vai